Bom dia! Boa tarde! Ou boa noite, eu já tô de cinto de segurança aqui, por quê, Ana? Vamos pegar a estrada! Sejam bem-vindos ao De Carona, com o Ola e Ana! Então, qual é essa estrada que nós vamos pegar hoje, Ana? Nós vamos sair da cidade aqui de Itambé até a cidade de... Bom sucesso! Então, vem De Carona! Então, saindo aqui de Itambé, que foi o vídeo anterior, para quem está chegando aí no canal, nós estamos gravando os 399 municípios do Paraná. Exatamente! E também, né, Ola? As estradas que ligam esses municípios um ao outro. E aqui, então, a saída. Tem aqui mais uma escola... Aham... Municipal... Por isso que é bom assistir todos os vídeos que você sempre vai estar sabendo e vendo mais coisas na cidade que, às vezes, não foram gravadas no vídeo oficial, né? Essa é a dica! Acompanhe o canal todo momento! Assista todos os vídeos até o fim, né? Isso aí! Aqui, acho que é a área de saúde... Aham... Grande... O hospital, né? Aparece? Aham, é... Hospital proibido som alto, buzinar... Isso mesmo! Vamos continuando aqui... Já que temos a saída, né? Uhum... Ali... Aqui, observe... Casa da Cultura... A biblioteca ali, ó... Também... Sala do incendedor, Casa da Cultura... E... Boa viagem! Boa viagem! O Olé e a Ana mandaram avisar que não vão mais fazer vídeos porque você não se inscreveu no canal deles! Então, se inscreva, acione o sininho, compartilhe e comente! E eles continuarão compartilhando alegremente as suas viagens! Então... Vem de carona! E aí está a placa! Bom sucesso! Vamos conhecer mais um trajeto... Mais uma estrada do Paraná, né, Ana? Pela PR546... Postes bonitos... É, bem iluminada a entrada da cidade à noite, né? E, caroneiros curiosos... Já estamos com o nosso almoço... Garantido! Ali da dona Ivonetti... Eu acho que é, né? O nome dela é Ivonetti... Pegando... E vamos achar agora uma sombra gostosa... Para... Fazer o nosso local de almoço... É verdade... Para quem tem curiosidade de como funciona, né? É... Pessoal... Às vezes a gente almoça... No restaurante... Ou janta... Ou janta... Muitas vezes... É na marmita... Uma sombra é legal, né? Você também olhou para ela... Mas era na frente da casa, né? Pois era na frente da casa dos outros... Fica estranho, né, pessoal? A gente vai achar... Deus vai nos proporcionar um lugar bacana hoje... Para a gente almoçar... Olha... Algumas curvas aqui... 27 km para bom sucesso! Pessoal... Diminui... Diminui porque terá uma ponte... Eu acho que tem uma ponte... Temos uma ponte... Fique uma... É... Temos uma p鏡ânea... Vamos começar uma ponte... Vão ver se dá para ver... Vamos! Boa! Mata ciliar também, né? Aqui é a divisa, o limite, né? Ah, então o rio faz a divisa aqui, pelo menos desse ponto. Que bacana! E os morros surgindo? Voltaram! Voltaram aqui. Já mudou de novo o relevo, a geografia. É tão pertinho e muda rápido. Acho que não fizemos nem 5km ainda e já começou a aparecer mais morros. Os anos eram bem mais planos, não se via esses... Relevos, né? Não, esses matos assim, né? Muito bonito. Um belo caminho. Estou gostando. Aham. Bonito. Hora do almoço, Ana. Hora do almoço. A geladeira auxilia muito nessas horas. Vamos então pegar o nosso refrigerante para o almoço. Olha aí, ó. 30 litros aí, ó, da Stone Accessórios. Da Bononi. Né? A Stone é a marca da geladeira. 30 litros lá na Bononi, em Umuarama, no Paraná. E aqui é o nosso local, então, do almoço. Aqui nós vamos almoçar hoje. Olha aí que legal, gente. Aquela marmita caprichada que nós pegamos, né, Ana? E é isso aí. Então, vamos almoçar. Estão servidos? E aí, depois do almoço, né, Ana? Tem que lavar a louça. É. Geralmente em casa eu lavo, mas eu não tô lavando, pessoal. Porque, ó, meu dedo aqui, ó. Tá vendo esse aqui? É. Eu queimei ele no trabalho, tá? Então, a Ana tá me poupando desse trabalho difícil. Esse trabalho árduo que é lavar a louça. E deixa eu mostrar o local que nós estávamos. Que saia logo, né? É, que saia logo. Deixa eu mostrar o local que a gente tá aqui, pessoal. Deixa eu me afastar aqui. Aqui nós estamos. Aqui do lado a BR. A PR, na verdade. Aproveitamos essa sombra gostosa aqui. Ó o vento que tá puxando. Lá vem um caminhãozão. Lá vai ele. O carro tá sujo. Pegamos bastante chuva. Barro. Vocês viram aí nos vídeos anteriores. É. Vamos lá. O nosso restaurante? É. Fui aqui hoje, pessoal. Vamos de volta à estrada agora. O tempo deu uma fechada, né, Ana? Pois é. Foi um tempinho aí de comer, lavar louça. Aham. Umas nuvens escuras no céu. Mas faz parte, né? Faz parte da viagem. Gostaríamos que fosse tudo sempre lindo, mas não dá. Sempre céu azul e fresquinho. E fresquinho ainda. Pedi bastante, né? Puxi. Mas as passagens compensam, né? Que bonito lá em cima. Sim, sim. Aquele morro esverdeado lá com grama. Do lado mato. Tem pedras, né? Aham. Mas essa região aqui já tem mais pedra, né? Não tinha... Não tinha percebido tanta pedra assim. Continuando pela 546 PR. Até bom sucesso. Aham. Vamos conhecer mais esse cantinho do Paraná. E você de carona. Pesão de manga continuou. Aham. Esses eucaliptos na beira da estrada eu acho perigoso. Pois é. Porque é uma madeira fraca, né? Não, não para ser fraca, mas se der um pé de vento forte ela quebra. Para os galhos, né? Porque ela é alta. Ah, aquela árvore branca de novo. Que nós vimos lá para o Noroeste, né? Com o tronco bem liso. Aham. Lá na região lá de... Querência do Norte. É, lá. Porto Rico, Querência do Norte. Aquela região. Tem vídeo no canal pessoal. E ninguém nos disse o nome ainda. É, é, é. Eu lembro, não. Não. Que bonito. Uhum. Que legal. Que legal. Imagina antigamente tudo isso aqui coberto de mato. Pois é. E o pessoal entrando aqui dentro. Meu. Olha. Esses caras estão de parabéns, gente. Se embrenharam uns matão. Olha só. Que nem era ali, ó. Aqueles movos ali. Assim. Era tudo. Era tudo assim. Abriam picada no meio do nada. Tinha que atravessar rio quando encontravam. Caramba. E esses, digamos, engenheiros que compraram ou ganharam as terras, né? Do governo estadual por serviços prestados, né? Coragem deles pegarem uns locais cheios de matos, hein? Que coisa. Que coisa. Nossa. Gado. Soja. É. Lá cavalos no fundo da parede. Não vai dar de ver, eu acho, mas... Não. Muito longe. É. Porque a esquerda tem uns cavalinhos, ó. Cavalo, gado, né? É o interior, né? Aham. É o interior. Que eu estava falando. Não sei se, hoje em dia, muitas pessoas aguentariam toda essa vida no interior, né? Que plantar. Colher. Que o pessoal acha que o agro é só aquelas fazendonas gigantes do Mato Grosso, Goiás. Não, gente. Agro é isso aqui também. Coisa pequena, né? É. E até os que mais produzem diversificações, assim, né? Porque daí toda a parte de legumes, saladas, né? Em geral, assim. Vegetais. Vegetais. Tudo isso pertence ao que chamam agora de agro, que na verdade é agricultura, né? É, pecuária com os gado, com cabras, capritos, enfim. Frangos. Frangos, né? Avicultura. Toda a parte, né? Dos galináceos ali. Porque quem não gosta é o frango caipira, né? Só quem nunca comeu, bem feito. Verdade. O frango caipira é muito bom. É bom. Mas como o frango caipira é muito lento no crescimento dele e no peso também, né? Tiveram que desenvolver outras raças de frangos, né? Que sejam apropriadas aí para o consumo em alta escala. Um tonel verde. Pequeno tonel verde, mas é um tonel verde. É. Legal. Que gostoso. Belo morro. Aham. E está uma casa lá em cima. Opa! Tem quatro árvores lá que deu uma sombrinha gostosa. É. E aqui puxou um vento, né? Bem agradável. Lá onde nós estávamos almoçando, puxou um vento gostoso. Gostoso. E essa PR acho que vai terminar ali em bom sucesso, pelo jeito. Ou em algum trevo. Está diminuindo o número, né? Do quilômetro. Parece que sim, aham. Vamos tentar encontrar outra placa. O outro morro aí na frente. Ligado. Aham. Vamos ver o que vem depois da curva. Outra curva. Outra curva. É. Outra curva lá na frente. A placa já indica. Ih, que curva, hein? Uhum. Ainda bem que ela não é muito fechada, mas... É que eu estou devagar. Estou a 70 por hora, mais ou menos. Se você entrar a 100 por hora, ela vai. E por certo aqui, o máximo 80, né? É 80, tá? É 80, tá. Voltou a ter cana. Mas é um pedacinho. Bem pequeno. Bem pequeno. É. Mas é cana. Mas é cana de açúcar. Ainda resiste. É porque a região aqui já foi, né? De muita cana. Bom, aqui pra ter uma ideia, tem soja e cana. Ó, aqui do lado, ó. Ó, do lado aqui é cana, ó. Aham. Mas aqui tem uma mistura de... Ah, é na curva de nível, mais ou menos pra proteção de erosão, né? O pessoal planta um cana de açúcar. Coloca, filma pra lá, o pessoal tem essa visão. Interessante. Sempre essa cana é só na mão, né? Não sei, mas vamos acolher. Ó, aqui começou do outro lado cana de novo. Dos dois lados agora, cana de açúcar. Ah, mudou de novo então, né? Tchau, Soja! Isso que é bom. Eu gosto quando muda assim. Aham. Que tudo é necessário, né? O Brasil é um grande exportador de açúcar, gente. Vocês não tem noção. E produtor de etanol, né? Também. E agora o resíduo da cana também tá virando várias coisas. Energia, é verdade. Porque o pessoal usa pra criar gás, né? A energia pra queimar. O gás totalmente orgânico, né? Porque o gás realmente ele é algo da... Olha lá em cima, você consegue ver lá? Tem irrigação, será? Mas irrigação? Que estranho, né? Não, você tem que abaixar o vidro, não é? Deve ser irrigação. Acho que deve ter um cano estourado, talvez. Tá? Tá girando? Ah, é verdade. E a cana de açúcar aqui, gente. Olha só! Opa! Telhados. 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 Torres à frente. Será? Estamos chegando. Será em bom sucesso? Não sei aquela placa verde que tem lá na frente. Ah, aham. É. Chegando... Chegando em algum lugar. Em bom sucesso. Olha ali, ó. A placa verde. A placa nos diz a 500 metros, então é hora de dizer tchau pro pessoal, né, Ana? Verdade. Concluído mais um vídeo. Mais uma estrada entre Itambé e... Bom sucesso! Comparada pro almoço. É, vocês viram nosso almoço. Então a palavra agora do vídeo vai ser almoço. É isso aí. Assistiu até aqui? Almoço. E... Vem de carona! Pra bom sucesso! Próximo vídeo! Próximo vídeo!